Stealth Gamer, a oportunidade de você se tornar o rei da zoeira nos jogos com os controles mais profissionais do Brasil. Links da loja na descrição. Qual é a sua religião, Thiago? Eu sou do mundo, né? Ah, mas até é pretinho, né, cara? É normal? Ah, que preconceito do caralho. Você ainda é ateu, né? Eu continuo ateu. Ateu de espo. Não, mano. Vixe, minha mulher fica puto, mano. Porque eu vou na igreja... Hoje eu falei, mano. Religião, tudo bem. É que nem pinto. Tudo bem, CT1. Mas no diante, você queria ficar aí me enfiando, me enfiando nos outros a força. Religião é que nem pinto. What the fuck? Esse é o leis filosofano, mano. Vamos fazer Minecraft? Ou chupa, chupa, chupa? Por que eu tô escutando minha voz? Minha voz. Isso, tá na brisa aí. Escutando tua voz? Tu tá muito champado, ué. O cara tá subindo da tua terra, mas, né? Ô, Thiago. Ô. Você tá no YouTube, Thiago. Cara, eu quero dar um beijo pra minha mãe, um abraço pro meu pai. Uma lambida na boca pra todas as meninas, viu? Vamos voltar pra cá, hein? Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estávamos... O que você fumou aí, cara? Na minha cidade a gente chama de pinguim sem camisa. Pinguim sem camisa, namorau. Galera, seguinte, manos. Eu tô aqui no comecinho do vídeo pra dar um aviso pra vocês. Vocês vão achar que é trollagem. Por favor, não pula essa parte do vídeo. É muito importante. Vocês vão ver o quanto que era. E é um pouco triste até o que eu vou dizer. Bom, se você não é meu inscrito desde os 20, 30 mil inscritos, você não vai saber disso que eu vou estar falando agora. Mas, bom, eu vou ser direto ao ponto, cara. O que vocês acabaram de ver aí antes da intro é o Leis, mano. Leis Márcio. E ele faleceu, mano. Ele não tá mais entre nós. Ele faleceu e foi... Já faz um pouco mais de um ano. Um ano e um ou dois meses, dependendo de quando eu postar esse vídeo. E, cara, na época eu fiz um vídeo homenagem a ele. Tipo, um mês depois que ele faleceu. Porque, pra quem não sabe, nessa época ele participava de muitos vídeos meus. E eu conheço ele desde 2013. Conhecia, né, mano? Infelizmente. Enfim, só depois disso que eu criei canal, em 2015 eu fui criar meu canal. E aí ele começou a participar dos meus vídeos, mano. Porque era tipo um amigo mesmo da internet. Totalmente loucão, como vocês viram. Figuraça. Figuraça, mano. Esse aqui é o seguinte. Eu decidi remasterizar, porque naquela época... Enfim, minha edição não era muito boa. E quem me convenceu disso, na verdade, quem deu a ideia, foi o Mother, mano. Se vocês não conhecem o canal dele, eu não sei onde vocês estão. Porque se você tá no meu canal vendo esse vídeo, você deve conhecer o Mother. Ele tá emplacando em trollagem aí. E ele falou, cara, por que você não refaz o vídeo do Leis? Eu falei, não, mano. A galera vai encher o saco, vai falar que eu tô querendo o View e não sei o quê. E, na verdade, eu não tô nem monetizando esse vídeo, beleza? Não tô... Em outras palavras, pra quem não entende, eu não tô ganhando um centavo com esse vídeo, porque eu tirei os anúncios dele, beleza? Eu não tô tentando ganhar nada com esse vídeo. É simplesmente um vídeo muito pessoal e que eu queria que atingisse mais pessoas. Eu queria que mais pessoas conhecessem o Leis. Apesar de ele não estar mais aqui hoje. Apesar, tipo, de que ele nunca mais vai aparecendo no meu canal. O que, mano, é muito triste. Porque o cara, como vocês viram, ele é uma figuraça. Mas eu queria muito que muitas pessoas vissem esse vídeo, tá ligado? Eu queria que conhecessem, ou pelo menos soubessem, que existiu esse mito que era o Leis, cara. E ele participava dos vídeos e era muito louco, porque ele chegava loucaço mesmo, tá? Não é... ele não tá fingindo. Ele chegava loucaço mesmo na party e aí o que acontecia de engraçado é eu gravava e tal e virava essas coisas. Enfim, sei que é difícil vocês acreditarem, porque o meu canal é uma desgraça mesmo. É tudo... é tudo muito louco. Mas enfim, essa aqui é uma homenagem muito pessoal pro Leis. Mano, esse cara era foda e eu sei que ele tá assistindo a gente num lugar melhor. Ele deve ter dado respawn num lugar melhor. Mas esse cara tinha um coração, ele era muito foda. E ele inclusive falava pra mim que ele não queria que eu fizesse as coisas que ele fazia. Porque ele chegava na party e contava umas histórias muito loucas, principalmente das drogas, né, mano? Então fica até uma lição de moral aí pra vocês, tá ligado? Porque se, né... Enfim, cada um interpreta da forma que quiser. Aproveitem o vídeo. Esse cara era foda, mano. E eu sinto até um orgulho de ter canal, tá ligado? Porque apesar de ele ter partido, eu posso continuar a história dele pra sempre. Sempre vai tá aqui na internet esse vídeo pra todo mundo que quiser assistir. Porque, tipo, tá ligado? É, tipo, um legado dele. E eu acho importante ter isso. Mas tentem esquecer o fato dele ter falecido e dêem risada, beleza? Porque esse cara... Esse cara era um gerador de risada, velho. É nóis. Fiquem com o vídeo, mulekada. Mano, eles são árabes. Não. Comi bucer da sua irmã. Comi bucer da sua mãe. O quê? Comi bucer da sua mãe. Ou não, eu e você. Saramuta, comi bucer da sua mãe. Você é árabe mesmo? Vai lá no aparelho e clica no nome do Dudu e clica a ele. Quê? Não, não fica não. Rodrigo, então. Rodrigo é sua mãe, que ele travegão. Queima o satanás. Vem em mim. Caralho. O satanás. Que isso, Lê? O satanás a meteoroadura. Que isso, Lê? Patatatatatatatatatata. Pesamatos. Agora é o noite do verão. Cadê? Cadê? Olha isso, continua avisado, mano. Passou muitos dias, velho. Eu vou contar uma piada. Eu gosto de piada de sacanagem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Deixa que eu tá... Eu tô na jota, pipendo a cú. Porra. Porra é essa, Lê? Eu tô sendo dublado Porque eu escuto minha voz Parece que eu tô sendo dublado É isso mesmo, moleque É nóis, Rodrigo Até pra Muitos inscritos no canal Quem estiver vendo o vídeo Tem que se inscrever Tem que se inscrever, né, mano Se não vai tomar na jabiraca Se não tá, vai na jabiraca Enventou jabiraca Ah, o que é jabiraca pra você, mano? É uma jabiraca que é muito feia Tô com calor, mano Quero comer uns anão gordos Caralho, mano Você não falou nada Dentro da caçamba aqui, ó Vamos por rinho Nós três, hein Tá vendo? Tô vendo aqui, da Cris Que coisa? Ah Ah, minha Tá vendo? Tá vendo aquela lua Que virou lá no céu Se você, você virou Florei Errou Ah, teu f*** Deixa eu te contar a história do Lazy, então, cara Um dia nós tava jogando aqui na... Eu tava aqui no hotel, né, cara E o Dudu, com a pare aberta Eu cheguei em casa e... Toma, comecei de volta Já tava com o convite Cara, eu escutei em casa uma besteira Uma desse bicho Ele sempre fala que não se lembra, aham Nossa, ele falou Toma, vagabunda É isso que tu gosta de fazer de pau, né Não sei o quê Daqui a pouco ele perrou no meio da casa Vou te dar um tiro de doze Bem na boca, eu só batia Esse dia foi... Eu briguei com a vizinha louca aqui, né? What the f*** Eu achei tudo Eu encontrei Correi Isso aí vai ficar bem bacana, ó Todo mundo presta atenção Ah, mano Você é da igreja? Eu sou o seu pastor Ah, rapaz O que é rola, rapaz? Ô, Lazy Presta na corrida, viado Deixa eu te perguntar, Lazy Deixa eu te perguntar, pelo amor de Deus Ah, para, cara Deixa eu te perguntar aí Em nome de Deus Em nome de Deus, não, cara Olha aí, ó Você tá aqui atrás de mim Passa de boi, hein É você, de amarelinho? Vai Pra calmar Ah, não Ah, não Peraí, doido Ah, não É você, Rodrigo Ah, é Ah, Rodrigo Ah, Rodrigo Toma Toma Vamos lá, hein Por que você tá inserido? Olha lá, ó Por causa, ó Por causa do Rodrigo Tem um homem bomba na corrida Tem um homem bomba na corrida Salá, salê Quer ver? Cadê? Cadê? Alô, 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 porca Bate aí, bate aí, bate aí Vira nessa curva aí Geral, geral, não vá Ó, Rodrigo tá ligado Nossa, o cara voou, véi Ah, Rodrigo Ó, tá risada dói Ó, tá risada dói Uma garotinha super linda, mano Nossa, aquela menina vai ficar muito linda quando crescer, mano Quem? Desse clipe aí Desses caras aí, ó Quem te perguntou? TROLEI Não, Rodrigo Para, caralho Vai tomar no seu cu arrombado Vou começar a xingar, viado Para com essa merda, mano Aí, ó Olha o Portuga, tá vendo? Isso aí é ser, ó Isso aí é ser cruel Pode ser qualquer um, hein Mas eu conheço esse viado aí, ó Faz tempo, né? E mais de quem? Vai se foder De quem? Olha lá, de quem te perguntou? Filha da puta Olha lá Ô, para, mano E aí, mano E aí, e aí Tem uma maconha liberada aí, ou não? Claro Aí sim, hein Vou morar por aí Eu vou tomar uma água ali e já volto já, beleza? Vai tomar uma água assim Vai tomar uma água assim Vai tomar um pouco Vamos lá, hein, Liz Quero ver, hein, pessoal Quero ver um de nós ganhar, hein Bora Aqui, ó, Liz Nós, mano Ô, ô, que é isso? Que é isso? Que é isso? Nossa Ele tá me tirando Você viu lá uma foto que postaram Eu ia tirar o print e esqueci, né? Que ela tava do lado do Drake Com uma blusa bem... Nossa, demonstrando todos os peitos, não é, mano? Que diz que ela... Preta E aí falaram assim, é... Isso aí é sexy porque é a Rihanna Se fosse outra, que não sei o quê Deixa a mina, mano A mina é foda mesmo, caralho Se quiser tirar a foto pelada, deixa Que ela tira, caralho, porra Entendeu? Ela é rica Se eu fosse rica, eu ia fazer um buraco nas minhas calças E eu ia andar com as bolas de fora, mano Tá ligado? Eu quero ver quem ia me falar alguma coisa Ah, eu tive que... Eu vou gravar isso, cara Que você falou agora Então eu tô montando esse canal Se vocês puderem se inscrevam nele Tá sendo uma válvula de escape pra mim Que eu tô numa bad da caralha, porra Mas tu gravando os vídeos aí Devagarzinho a gente começa Nunca a gente saiu lá de cima, né? Tamo aí na humildade sempre Vamos ficando por aqui, nessa aqui E aquela... Pirocada lá Ufa, beleza do computador Vai cinza pra tudo lado Minha mulher vai ficar brava pra caralho E aí